E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Blasphemous 2, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas. A gente tá fazendo a gameplay completa e estamos em busca do final secreto, final verdadeiro, como preferirem. Hoje a gente vai adquirir uma estátua que é necessária para esse final e também fazer uns desafios, umas arenas. Vamos lá? A primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a véia moribunda. Vamos lá? Só pra vocês terem uma noção. Terem uma noção. A nossa gameplay tá em 74% até então. E a intenção é fazer tudo. A véia moribunda tá aqui. Rendas dos velórios. Muito bem. Tá aqui ela, tá todo mundo triste. Eu acho que a gente perdeu o diálogo dela. Mas basicamente a gente tem que encontrar 5 gorias na mesma situação que ela. Deixa a gente resgata elas. Eu acho que não. No Blasphemous tem uma coisa esquisita. Então, pra começar, a gente vai lá pra área dessa área aqui. Catedral Submersa. Vamos resgatar uma a uma e mostrar todo o caminho do mapa. Chegaram a comentar aí por que que eu faço isso. Por que que eu resgato... Resgato... Resgato as mulheres antes, né? As donzelas antes de fazer isso. Eu poderia estar teleportando de pedestal a pedestal, né? Essa dona. Ué. Quando derrotaram os inimigos aqui, a gente tem que entrar naquela porta. Vamos ter algo aqui que está uma ideia de como é que está ali. Deve ser aquilo ali. A gente já tem todos os poderes, a gente já fez um dos finais. É exatamente isso, a porta estava trancada. Só vamos ali, eu acho que esse é o mais enjoado de entrar, de todas as moças que tem que resgatar, mais complicadinha. Eu recomendo sempre limpar a área antes de fazer qualquer coisa relacionada à missão. Está aí, está aí a menininha dormindo. Tem um povo aqui olhando, esquisito, mas a gente apaga a vela, ela desaparece. A próxima fica, a próxima fica nas grades e ruínas. A gente vai para a cidade, a cidade fica fácil chegar lá. Lugar certo? Sim. Tempo salvo, porque eu tenho essa mania. Vou teleportar para o centro. Está na mesma. Quase na mesma, tem que entrar em uma sala a mais, uma sala a menos. Afinal não dá tanta diferença. A gente vai ser longo, hein? Se eu não me engano, a gente já encontrou essa menina. Algum desses lugares. Evitar conflitos. Só necessário. Para cima não é, então só pode ser para a direita. Aqui, já encontramos. Fácil, bem em cima do p... do p... do p... do p... do p... do p... Não precisa nem ter o dash. É. Para resgatar bem no comecinho. Não tem uma ordem específica, acho que isso não influi em nada. E a próxima fica aqui. Os templos elevados. Vai encontrar uma mão. Qual que é a mão mais próxima? Está na mesma. Vamos lá para o palácio dos pombos. Essa aqui a gente já encontrou ela. Vamos reencontrar para o vídeo ficar mais completinho, não é mesmo? A vontade que eu tenho de pular ali no meio dessa... Essa névoa é muito grande, viu? Está passando. Subindo demais. Onde a gente está no mapa? Visualizar? É aqui. A gente já soprou. Não só sopramos, mas tocamos o sino. Esse não. Tocamos o sino que tem esse sinal ali do plástico. Tudo bem. E agora? Agora a gente tem que ir para as duas torres. As duas últimas meninas, elas ficam bem próximas. Ah! Engraçado que a gente explora somente duas torres. Mas nas imagens são cinco. O jogo poderia ser maior, hein? É bem aqui, ó. Vamos explorar todo o lado direito. Ainda não tinha sido explorado. Estou testemunhando este diálogo. Bem, a gente vem aqui pelo lado esquerdo. Subir e a intenção é aquele pedestal ali. O ideal é que a gente está aqui, né? A gente entrou na Basílica. Já pega o da Basílica, né? Já temos que subir mesmo. Primeiro da Basílica. Primeiro da Basílica. Depois das duas torres. Muito bem. A Basílica a gente tem que vir aqui, ó. Está vendo? Legal, né? Só subir. Só. Apenas. Apenas. Daí, já foi explorada. Quando a gente veio cumprir uma das partes, das guardaulas, já foi explorada. para fazer a missão. Não tem muito segredo. O negócio parece que saiu do Berserk. Horrível, né? Chegamos na famigerada parte. Ah, quase. É aqui. Maravilha. Vou derrotar esse trem porque, olha, isso vai dar dor de cabeça para a gente. Se a gente deixar isso à vontade. Para resolver agora, pronto. Acabei de falar que o ideal é resolver a situação com os inimigos da área. Vamos tentar fazer um desafio. Sai mais uma menininha. Comprou a vela. Agora a gente vai descer lá para as duas torres. Pronto. Nossa. Agora a gente vai sair aqui pelo lado direito. É muito próximo mesmo, então a gente tem que ir. Fez um leve parkour. Subindo. pegar esse querubim porque, né? Tem condição não pegar esse querubim. Ah, o menino já está aqui, olha. Só para mostrar no mapa. Está do ladinho da situação. Essa é a parte fácil. Encontrar as cinco meninas. Agora... Agora que vem a parte complicada. Vou descer aqui até o... Não vou fazer nada além do que a gente procura fazer. São cinco arenas que a gente tenta agora. Cinco! Cinco arenas. Todas complicadas. Estou descendo aqui até onde fica a mão. Está aí reto. Olha lá. Primeira vez que a gente passou aqui não tinha nada. Está nada ao fundo, né? Não completei a praia. Para variar. Estamos quase lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem a mãozinha. Forte. Vamos pagar a moribunda. Sendas do velório. Por favor salvem aqui. Acerta garantia. Para dentro se encaminhem aqueles que buscam o isolamento. Veia-veia, cinco cadeiras pinturadas. Antes das cadeiras, não é nada. Cada vez que salva a moça, aparece uma cadeira. Milagre que possui as chaves para abrir todas as coisas e as mãos para fechá-las. Dê boas-vindas ao teu servo. Penitente, tu que vieste em busca da alimentação por trás de nossas veias escuras, encontre minhas filhas e apague a luz das velas que as acompanham. Só assim poderás entrar na lamentação delas. Que os sinos toquem duas vezes, pois a vigília tem início. E nós afundaremos em um mar de lamentações. Escuta antes do desacerto. A areia não está sendo muito desafiadora até o momento. Mas é a primeira. É a primeira. É a primeira. Aí, olha. Vai brincando, olha. Homem do sino. Isola um, derrota um. Pronto. Feito. Derrota mais esse. Olha o tanto de inimigos que tem que ser enfrentados. Quase, hein? Quase, 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 quase. Eu não sei por que a gente não usa os nossos poderes. Se tem é para usar, né? Tivemos tiros. Não é essa estátua. Não é essa. A cada arena vencida. Vou lá, salvo, recupero os nossos poderes. Volta. A cada arena vencida. Ela dá uma prenda para a gente. Mas o que a gente está interessado é na última. Ela vai sempre falar a mesma coisa. Parece que a corda mudou de posição. Não parece, não. Nós afundaremos no mal de lamentações. É uma frase que vai ser lida aí muitas e muitas vezes. A gente vai derrotar esses meninos aqui, voadores. A gente lida com isso aqui. Eu acho legal o design dessa personagem particular. A gente vai derrotar os inimigos voadores primeiros. Tivemos uma marca do... Ele busca a gente onde a gente estiver. Ah, não. Esse não. Esse não. Esse inimigo é muito difícil. Quer dizer, esse não é bem esse que é difícil. A variação dele é um pesadelo. A gente fez algo feio. Fez. Melhor assim, né? Funciona com esse cara. A gente está usando a massa. Por bobagem. Ela dá muito dano no começo, mas... Depois, se você for fazer o upgrade nas outras armas... Elas ficam até melhores, viu? Tivemos a Seed. Mais uma estátua. Uma estátua. Também não é essa que a gente precisa. É, definitivamente a corda muda de posição. A corda muda de posição. Vamos afundarmos no mar de lamentação. Deixa eu colocar o título do vídeo assim. Vamos afundarmos no mar de lamentação. Vamos afundarmos no mar de lamentação. Queria terminar executando, mas não vai dar. Nossa! Como quem não quer nada, o desacerto veio. Só lanceiro. Da hora, né? Brutal demais. A sereia. Exolar eles num lado só. Não sei se é cruel. Coisa não vai bem, hein? Tem como prática derrotar os inimigos que estão no solo primeiro. Eu acho que ainda não acabou. Ah, que bom. Acabou. Receptáculo vazio. Podemos fazer o upgrade lá com aquela dona. Você vê, essa é a terceira arena. A gente precisa usar quatro frascos. Imagina como serão os próximos. Os sinos toquem. Um dar no mar de lamentação. Será que vai dar tudo certo? Aparentemente não. Isolando um lado só primeiro. Pode deixar a arena. Olha que delícia, hein? Vamos tomar, hein? Vou derrotar esse aqui. Se pular, esse cara atira pra cima. Deixa ele vir. Vamos tomar a posição aqui com tranquilidade. Tudo bem. Esse cara não é legal. Ele roda esse trem com alcance incrível. Tomamos. Tomar um suco. E agora a gente vai pra cima dele. Esse aqui, o roxinho, ele dá duas investidas até. Tá vendo? Vai malandro. Nossa! Isso aqui é terrível. Ah, não! Conseguimos. Eu queria fazer isso aqui, ó. Tivemos o cálice ornamentado, que também é um upgrade para os nossos frascos. Feito quarto desafio. Só falta mais um. A vigia tem início, o lamento. Afogue, não lamento. Não daremos, até afogue. Tudo bem. Esse aqui é complicado, viu? Já começa mal. Prefiro focar nos inimigos aéreos. A gente está numa situação ruim. E aí, não dá. E aí, não dá. E aí, não dá. Tentando fazer tudo ao mesmo tempo Vai dar ruim É que não deu ruim Eu nem estou falando que a gente está sem HP nenhum Acho que tem mais É claro que tem Se eu não tivesse dois desses no tempo, já pensou? Vai ficar esquisito, vai parecer que está fácil Calma Será que tem mais? Acabamos Lebesh Essa é a estátua que a gente precisa e era o objetivo do vídeo de hoje Agora que tens o que quer, segue teu caminho Com aqueles que acreditam serem abençoados, segue teu caminho Com aqueles que buscam o perdão no outro e não em si, segue teu caminho Com os falsamente aflitos e os de pouca fé, segue teu caminho Rapaz, conversa Extraordinária Agora que eu vi que tem cinco lamparinhas aqui Legal hein Feito O objetivo de hoje concluído Vamos dar uma olhada na nossa estátua Que a gente obteve Pegamos o Lebesh hoje O Jaloc O Jaloc a gente comprou E o Tzierz 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 Que não vale a pena Você nem vai usar elas E depois se elas derretem Você perde elas mesmo Bom, fica assim Próximo vídeo Não sei o que eu vou fazer da minha vida A gente tem que pegar todos os querubins Não sei como vou fazer um vídeo desse A última estátua é todos os querubins Fica assim então pessoal Gostou do vídeo? Deixe seu like Se inscreva no canal Daí nossos vídeos A gente joga os jogos de Metroidvania Acumerações Blasphemus 2 É um Metroidvania Indie Sensacional Será que sairá para Playstation 4? Não sabemos Deixe um comentário aí para a gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade